Olá, aqui é a Keyla e no vídeo de hoje a gente vai dar continuação a nossa minissérie sobre como realizar um projeto isossanitário no Revit desde o zero e inclusive da última vez, no último vídeo, você pode conferir inclusive esse último vídeo tanto acima no card como também abaixo na descrição desse vídeo da última vez a gente tinha feito ali inclusive a folha de impressão trazendo as vistas pra dentro dela e dessa forma a gente meio que já estava pensando em preparar pra entregar este projeto, um PDF dele, plotado por exemplo só que além das folhas conterem essas informações modeladas, elas também contêm anotações a gente vai estar vendo então um pouquinho dessa parte e pensar propriamente também em daí depois imprimir mas antes disso, caso você ainda não seja inscrito, eu lhe convido a clicar no botão abaixo pra se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo semanalmente eu tento trazer aqui pro canal ao menos um vídeo como este para você vamos lá bom, eu já estou aqui com essa folha de impressão aberta e até comentei que caso você quisesse você poderia tentar também realizar uma nova folha ali, preencher ali com as vistas que você deseja da última vez a gente trouxe os isométricos diretamente da vista 3D que a gente queria popular aqui os cortes, que inclusive eu renomei pra corte C por exemplo com a vista selecionada, renomei ali no título da página da mesma forma poderia ser feito aqui o corte A e também aqui o corte B pra gente conseguir popular aqui, inclusive eu poderia ter digitado que isso aqui é o isométrico de água fria né, não aqui com esse nome que eu usei só pra identificar mais rapidamente no navegador mas isso aqui definitivamente é o isométrico, o isométrico sempre é 3D então eu vou chamar ele de isométrico da água fria e água quente e aqui eu vou também digitar que esse aqui vai ser isométrico do sanitário isométrico do sanitário por exemplo, pra eu já ter essa vista aqui no meu navegador eu queria detalhar pelo menos dois pontos que eu considero importantes como por exemplo aqui a caixa d'água e também tá mostrando com mais detalhes ali a região do cavalete se eu quisesse fazer isso eu poderia entrar em alguma vista que eu veja esses elementos e usar um comando muito bacana que ele fecha uma caixa de corte em cima da seleção que a gente fizer daí como assim por exemplo eu poderia estar no 3D no 3D ali que a gente tem ele livre pra conferir a modelagem selecionar determinado elemento, aliás eu queria só a regiãozinha da caixa d'água então eu vou aqui só selecionar essa regiãozinha que me interessa que é a caixa d'água e com essa seleção realizada eu posso fazer o comando BX de box da caixa de corte em cima dessa seleção daí comando BX eu posso na sequência fechar um pouquinho mais ali ao redor da caixa d'água se eu quiser mostrar essa ligação dos tubinhos daí por exemplo eu venho da rua, esse aqui é o ladrão né por exemplo e esse aqui seria o tubo de limpeza e os outros são alimentação então acho que esse ângulo é até bacana, já posso até travar por exemplo esse ângulo de vista quando eu clico na quina do cubinho lembra que ele faz o ângulo de 30 aqui em relação ao ângulo 0 aqui seria o ângulo de 30 e aqui seria o ângulo de 60 graus que a gente teria aqui no projeto e esse isométrico eu não preciso mostrar a caixa de corte então com ela selecionada relembrando comando V de vários, H de hide, VH eu oculto e mostro somente aquilo que me interessa aqui a caixa de corte posicionada onde ela precisa estar eu posso também já travar, aqui salvar e bloquear essa vista se eu quiser dar o nome eu posso já dar o nome que isso aqui vai ser o isométrico da caixa d'água daí ok e eu posso até fechar a delimitação da viewport oh meu Deus ela ficou lá longe mas eu posso trazer mais pra perto e talvez a caixa d'água, um pra sim, acho que o texto vai ficar tão pequeno que pelo menos um pra 50, um pra 25 eu vou deixar vou experimentar um pra 50 aqui vou terminar de cortar essa vista e se eu quiser tirar a delimitação da viewport, pode e dessa forma eu poderia já ter essa vista pronta pra levar ali pra folha de impressão se eu der um x, eu volto pra aquela vista que eu estava mexendo antes então vou fechar essa vista que daí eu volto aqui pra folha de impressão e aqui eu posso trazer por exemplo, essa vista 3D de isométrico da caixa d'água clica, segura o clique, puxa aqui pra dentro deu o clique pra posicionar acho que até podia ser melhor, hein podia ser maior daí então eu seleciono ele podia dar dois cliques e mexer na escala mas lembra que essa vista tem propriedades então essa viewport eu posso mexer aqui também pra eu deixar um pra 25 vamos ver pra 25 como é que ele fica acho que fica mais legível vou até trazer o título mais pra pertinho e por exemplo, ele fica bem aqui o outro que eu comentei era da região do cavalete esse aqui eu fiz a última vez na vista 3D o outro jeito, por exemplo, eu tô na água fria do térreo e aqui na água fria do térreo vou selecionar essa região de cavalete com hidrômetro acho que esse tubo eu vou até deselecionar quero só essa regiãozinha aqui talvez esse tubinho aqui também o da frente só pra ele puxar um pouquinho mais pra frente com a seleção realizada eu posso usar o comando bx bx de fazer o box da caixa de corte em cima dessa seleção primeiro você seleciona e depois você digita bx por exemplo, pegou aquela clarabóia aquela maximar no telhado e dessa forma fez aqui o bx e ele fechou essa caixa de corte aqui também eu peguei então e selecionei essa região do cavalete com hidrômetro eu vou fechar o bx e ele já vai abrir aqui o box da caixa de corte em cima dessa seleção ele abriu sem querer no 3D de coordenação por isso que tá sólido aqui dá pra ver bonitinho aqui o cavalete ele podia até estar um pouquinho mais acima do solo mas aqui eu já consigo pelo menos ver onde é que ele se localiza às vezes o pessoal ao invés de deixar gramado vai fazer aqui uma região inseparada cimentada provavelmente também e aqui eu vou então já mudar não vai ser coordenação vai ser de hidráulica e a subdisciplina eu posso até puxar aqui pra ficar junto com esses outros 3Ds aqui de água fria daí como eles estão aqui eu vou também deixar ele junto aqui na subdisciplina eu vou determinar que é de água fria só pra ele não ficar ali perdido na interrogação sem nenhuma subdisciplina atribuída aqui eu já aproveito e já começo a fechar inclusive um pouquinho mais a caixa de corte se eu não quero ver o lado da mureta fecha um pouquinho mais ali sem mostrar a mureta eu queria ver por exemplo só a mureta de trás pode ser tô vendo que a mureta acho que faltou eu dar deslocamento eu teria que entrar no 3D de coordenação em DC por exemplo pra ela cobrir esses 5cm aqui pra baixo nesse 3D repara que eu não consigo pegar o piso mas no 3D da arquitetura que a gente fez e tá lá dois cliques e eu entro nela é o 3D de arquitetura que tá aqui e eu posso selecionar primeiro o piso pra ver que ele tá aqui no zero do térreo e ele tem essa espessura de 5cm por isso que ficou aquele pedacinho faltando em relação a esse piso aqui embaixo dessa parede daí eu preciso deslocar então a parede em relação a esse deslocamento de piso aliás o piso mais baixo é esse daqui esse aqui ele chega a ser 20cm em vez de 5 eu vou baixar 20cm eu vou passear o cursor pra cima de uma parede sem clicar eu teto o tab e depois eu clico daí com essas paredes selecionadas ali no deslocamento da base eu vou colocar menos .2m menos 20cm daí ele já baixa e já cobre essa região daí agora eu não tô vendo mais buraco pelo menos na região em relação aqui a parede daí eu vejo até inclusive quando eu alinho aqui pela caixa pelo cubinho da vista 3D que ele já tá aqui bem posicionado também e eu vou dar um x fechar essa vista daí fechei eu volto pra vista que eu estava mexendo antes que era o 3D que eu preciso salvar daí travar a vista escolher o ângulo será que é melhor esse ângulo de K ou é melhor esse ângulo de K por exemplo escolho o ângulo eu posso até aplicar modelo de vista se quiser apesar de que eu gostei de ver o tubo marrom mas se quisesse modelo de vista seria aplicar o modelo de vista por exemplo da hidráulica 3D daí a gente já viu em vídeos anteriores como fazer o modelo de vista que ele colocaria aqui bem aqui a tubo de água fria e aqui também e bem essa região aqui é o cavalete que eu fiz como um componente por isso que ele não vai ficar com tubinho azul igual aconteceu com aquele lá antes e esse daqui depois e dessa forma também eu posso já ocultar essa caixa de corte com ela selecionada eu posso digitar VH e ela já fica aqui pronta já posicionada eu acredito que vai ser pelo menos 1 para 25 aqui também então já tirei aqui a escala que eu preciso e já vou delimitar a viewport já que vai ser mais ou menos aqui nessa região que eu quero enquadrar e mostrar levando ali para a folha de impressão podia ser uma área molhada da cozinha uma outra área molhada ali por exemplo do lavabo daí podia ser por regiões por ambientes e aqui eu vou tirar a visibilidade da viewport estava quase esquecendo de salvar vou salvar e dar o nome de que esse aqui vai ser o cavalete isomédico do cavalete isométrico cavalete daí ok beleza daí ele já está aí agora essa vista bloqueada também eu posso pegar e identificar cotar os elementos que eu desejo então isso aí são anotações ali na aba anotar a gente tem o comando tg de tag que seria o identificar por categoria que eu posso clicar no elemento que eu quero identificar posso até dar tab tab para ele alternar entre as possíveis seleções aqui por exemplo eu quero identificar que isso aqui é um cavalete e esse identificador ele está vazio quando ele está vazio ele tende a colocar essa interrogação eu posso clicar na interrogação e digitar esse aqui é o hidrômetro por exemplo esse hidrômetro ele tem 25 né que a gente tinha colocado o hidrômetro aqui eu vou colocar a bitolinha alt 155 de 25 milímetros deu ok ele já faz o hidrômetro de 25 daí esse tubinho se eu quiser também colocar aqui que ele é do diâmetro de 25 pode aqui inclusive eu acho que não sei se eu vou querer ele com essa essa quebrinha eu posso até selecionar vou dar esquece que selecionar então esse elemento esse identificador e se eu tenho outros tipos configurados eu posso até escolher por exemplo se eu quero para detalhe para comprimento ou aqui por exemplo para o diâmetro ou inclusive para a direção de fluxo se fosse o caso aqui eu vou deixar para detalhe mesmo aqui eu vou deixar para diâmetro mesmo só que eu vou tirar aqui a chamada de detalhe eu tirei a chamada de detalhe ele se alinha aqui para a tubulação e não fica com aquela linhazinha visível aqui se eu quisesse já colocar então esse que eu desejo que é o do diâmetro por exemplo nele só que sem a chamada de detalhe dá para desmarcar ali primeiro e posicionar aqui depois eu posso até puxar um pouquinho mais para cá para melhorar a legibilidade se eu quisesse levar essa vista também para a folha de impressão eu posso fechar essa vista e levar esse isométrico ali para a folha de impressão o isométrico inclusive ele está assim o água fria atribuído eu estava procurando ali no navegador selecionei cliquei nele e eu vejo que com ele selecionado subdisciplina eu queria deixar junto com os demais então vai ir ali para a água fria que daí eu tiro ele daquela região da mesma forma se quisesse que esses cortes eles pertencessem à água fria e sumir com essa pasta de hidráulica também pode ser e dessa forma igualmente aqui na planta do TR se eu quisesse identificar um por um pode se eu quisesse identificar todos de determinada categoria de uma vez só também dá que seria utilizar aqui o identificar todos se eu pedir para identificar todos a gente pode escolher por exemplo conexão de tubo eu posso pegar aqui inclusive se tiver mais de um carregado escolher qual que eu desejo eu posso colocar também o indicador de acessórios os registros por exemplo que houverem e o do diâmetro só vê se não vai ficar muita informação mas teria também o da tubulação por exemplo colocar diâmetro eu vou até colocar ele de propósito que é que tem tanto tubinho tem colunas também eu não sei se precisaria de fato identificar todos ou se eu preferiria aplicar um de cada vez depende do projeto daí depende da apresentação que você deseja dessa forma eu vou fazer sem chamada de detalhe também a gente já viu o porquê e vou dar ok dele foi repara que às vezes é tanta informação por exemplo que eu não sei se eu queria esses indicadores de diâmetro e essas anotações aqui em excesso eu teria que puxar por exemplo aqui eu tenho adaptador jet mas eu teria que puxar por exemplo com chamada de detalhe eu teria que puxar esse outro elemento aqui que é o registro de gaveta registro eu queria sim mas eu teria que puxar ali com chamada de detalhe tem tanto diâmetro de 25 também que aqui na boa eu acho que é mais fácil selecionar essas anotações e deletar e fazer só daquilo que eu quero por exemplo eu selecionei tudo isso daí funil de filtro marcar nenhum vou ticar somente identificadores que é o que eu desejo vou dar ok delete acho que eu vou manter somente o identificador ali de acessório perdão vou aqui no funil de filtro o acessório do tubo é o registro então vou tirar ele os outros eu vou deletar assim então tirei ele da minha seleção estou ainda com esses outros aqui selecionados que eu vou agora dar delete deu para aproveitar no máximo do registro e ainda assim eu teria que puxar ele para algum lugar que não atrapalhasse dependendo ligar ali o identificador se eu não quisesse esse daqui eu poderia também editar a família para colocar registro geral 1 RG1 por exemplo RP2 registro de pressão 2 ou então manter aqueles lá que foram importantes que trouxessem informações relevantes para o projeto aqui eu acho que a informação que está duplicada então vou deletar esse que está duplicada em relação ao lado de lá e inclusive acho que ele pegou o registro de pressão do andar de cima então eu vou deletar e vou manter somente aquilo que me interessa mostrar aqui nessa vista somente esses registros da mesma forma eu terei que ver aqui que meu Deus qual desses eu vou puxar um deles aqui para fora eu vou ticar aqui a chamada de detalhe e esse aqui também vou puxar aqui para fora esse adaptador jet eu vou deletar esse daqui registro de gaveta e pressão vou puxar aqui para fora e esses adaptadores aqui eu vou deletar que agora eu consigo marcar a chamada de detalhe e posicionar ali o texto melhor em relação aonde ele estiver ali representando essa informação as colunas lembrar que as colunas tem que identificar também daí se você quisesse novamente tg de tag vou pegar então essa coluna tap tap essa tubulação essa tubulação bem no meio que é o tubo com diâmetro de 25 eu dei as que as que encerrei o comando com ele selecionado eu posso ticar a chamada de detalhe e com esse indicador de tubo de diâmetro dá para expandir e trocar ali para a coluna eu troquei aqui para a coluna daí na sequência a gente pode trocar para aqui ser o de água fria por exemplo coluna 1 daí se for 1 é claro a F1 que ele tem diâmetro de 25 e assim por diante eu poderia também identificar essa outra coluna daí eu vou digitar tg de tag ver se acende somente essa coluna que você deseja daí eu posso trazer aqui para fora e aqui também vou dar sqs que eu vou selecionar ele e eu posso trocar para ser aqui o indicador de coluna daí se aqui for se esse daqui for água quente 1 por exemplo eu poderia colocar essa anotação dependendo do caso eu poderia colocar uma cota alinhada de id dimension eu comando e medir por exemplo desse ponto em relação a esse ponto em relação a essa parede eu vou dar tab para pegar a face acabada da parede em relação a essa parede vou tecla tab e clica e eu posso travar para posicionar essa cota eu posso travar por exemplo a cota ali dos pontos dessa forma ou então também a possibilidade de cotar esse segmento de tubo seria tg de tag por exemplo e da mesma forma que a gente fez com a coluna dá para colocar inclusive sem chamada de detalhe para esse tubinho que eu posso posicionar e vou dar esquece que foi selecionar esse identificador esquece que para encerrar o comando agora eu cliquei peguei ele e com ele selecionado eu posso mudar para ser o de comprimento e aqui eu vejo que ele tem um comprimento de 96 cm por exemplo e da mesma forma cotar ali os outros elementos também geralmente coluna é importante o diâmetro pelo menos em alguns lugares por exemplo coluna às vezes adaptadores dependendo registros dependendo daí a gente poderia colocar acho que adaptador aqui na verdade era registro com ele selecionado aqui deixa eu só deletar que era para ser o registro tg de tag o registro de gaveta e pressão que é para vir para cá e puxo o identificador do registro que a gente consegue puxar por exemplo para cá o registro de gaveta e pressão isso aqui eu estava sem o identificador sem a chamada de detalhe então lá em cima eu tico a chamada de detalhe que ele fica aqui por exemplo também bem parecido com aquele lá de cima se eu quiser fora isso nesse identificador colocar da onde que ele está identificando eu posso clicar daí ali no editar tipo eu posso aqui colocar uma seta de chamada de detalhe eu vou por exemplo colocar essa setinha ok e dessa forma ele tem essa seta apontando a onde que ele está identificando este elemento só para ficar mais fácil de encontrar essas vistas que eu cotei aqui na planta de modo muito semelhante da planta do térreo seria pegar e cotar ali na planta do pavimento superior e também aqui a do sanitário colocar identificador colocar cota muitas vezes o identificador bem colocado já dá certo aqui também por exemplo eu poderia colocar TG de tag e clicar da onde que eu estou identificando clicar para por exemplo identificar que esse elemento aqui eu vou trocar que vai ser o identificador de coluna identificador de coluna esse aqui é o tubo de queda vai ser o TQ de tubo de queda se for o tubo de queda 1 pode colocar tubo de queda 1 por exemplo e esse outro tubo é o de ventilação é a coluna de ventilação vou digitar TG de tag dá para selecionar esse tubo da mesma forma eu posso trazer ele aqui para cá aqui não vai caber então eu vou trazer para essa direção aqui e esse daqui selecionado o da SQS que vou selecionar ele agora eu consigo trocar que vai ser o identificador de coluna e aqui a gente consegue colocar que ele vai ser a coluna de ventilação coluna de ventilação CV e ele já identificou o diâmetro ali do tubo certinho se eu quisesse na de esgoto colocar TG de tag e marcar aqui a inclinação eu poderia até trocar aqui na bom poderia colocar aqui sem chamada de detalhe que eu não quero a chamada só queria colocar aqui por exemplo que com ele aqui selecionado SQS tab 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 daí SQS com ele aqui selecionado eu posso trocar para ele ser aqui a inclinação ele tem aqui o valor de inclinação e se eu quisesse TG de tag aqui também por exemplo tem aqui o diâmetro mas se eu quisesse TG de tag eu posso até colocar mais um e SQS que seleciona ele talvez o de baixo inclusive e troca ele para ser o de inclinação ele já mudaria ali automaticamente aqui eu posso clicar setinha setinha daí ele vai dando essa jogada um pouquinho mais para o lado e eu poderia apontar as informações aqui nos segmentos que forem relevantes a gente está apontando se aqui o tubinho por exemplo será que tem dois mesmo seria interessante mostrar tanto o diâmetro como também TG de tag aqui apontar também que aqui a gente vai ter SQS que seleciona ele a inclinação de 2% por exemplo e a gente pode mostrar que aqui inclusive é de 50 TG de tag então aqui a gente tem essa repetição para mostrar que as anotações da forma como a gente deseja e dessa forma também já pensar em terminando de anotar depois levar ali para a folha de impressão aqui deu até um pouquinho mais mas está dentro do valor é um tubinho pequeno de 50 de 2 até 5% daí pode eu só vou querer puxar um pouquinho mais para fora que eu não queria esse texto batendo ali com a parede aqui acho que vai precisar de chamadinha senão fica difícil de entender que na verdade ele estava identificando esse tubo daí beleza e dessa forma arrumando aqui a anotação não vou fazer de todas as tubulações porque seria mera repetição mas você pode voltar a identificar se quiser identificar e depois ajustar pode de certa forma lembra que esses textos eles acompanham vão ficar do mesmo tamanho nessa escala na verdade na folha de impressão que mudaria seria inclusive o tamanho da modelagem em relação a este texto daí eu vou até mostrar não terminei de fazer o detalhamento dessa vista você poderia no entanto completar vou pedir mais uma nova folha em que vai ser de novo uma folha 1 aí fica mais fácil de plotar todas de uma vez só e eu vou até renomear F2 isso aí vai ser vão ser as plantas de esgoto ok que eu poderia trazer aqui por exemplo a do térreo opa é não água fria o Revit identificou que eu já levei ali para a primeira folha eu queria essa do sanitário do térreo sanitário do térreo se eu colocar repara que dessa forma nem cabe nessa vista eu teria que fechar um pouquinho mais a delimitação de viewport para pensar em fazer ele ser inserido aqui nessa folha de impressão agora se eu quisesse mexer aqui na escala repara que vou até tentar chegar perto aqui do texto o texto continua de mesmo tamanho mas a modelagem ela se altera se eu escolhesse aqui 1 para 50 por exemplo 1 para 50 a modelagem ela veio para essa direção mas o texto ele continuaria igualmente de mesmo tamanho somente a modelagem que ficou um pouquinho menor dentro da folha de impressão no entanto isso dela ficar menor repara que o texto ele dá essa ligeira encavalada eu teria que depois pegar e alterar como eu teria aqui de toda forma levar para a folha de impressão já pensar na escala na diagramação só por isso que eu comentei que geralmente é mais prático já pensa em como é que vai compor a folha e põe a anotação depois que geralmente é mais fácil eu vou dar dois cliques aqui fora tem que dar dois cliques fora para voltar para a folha de impressão e aí sim eu posso pegar a viewport e levar para onde ela vai ficar ali na folha de impressão inclusive encurtar aqui o título da vista e eu posso trazer também aqui por exemplo a planta do pavimento superior de esgoto aqui vai ser bem menorzinho né pode até ajustar para essa escala também um para 50 eu vou dar dois cliques e entrar já vou deixar não para 50 que daí se eu vou botar texto pelo menos o texto fica num tamanho que acompanha que é condizente eu posso até já fechar para a região que me interessa esse lavabo se eu quiser localizar no máximo eu mostraria a região ali da escada e a porta dos quartos para mim já seria suficiente não sei se eu gostaria de mostrar algo a mais além disso daí está bom esse banheiro aqui do pavimento superior se quiser mostrar os quartos também pode tem espaço acho que até podia mostrar um pouquinho mais sim por exemplo aqui o quarto daí isso a gente ajusta primeiro que daí já fica mais fácil de terminar de detalhar opa termina de detalhar aqui daí dois cliques fora eu consigo trazer esse título para perto e clica uma vez no desenho e encurtar essa linha de viewport daí vê se o tamanho o carimbo também ele está corretamente preenchido daí a data tem gente que coloca mês e ano por exemplo fevereiro de 2022 daí seria o texto em vez de colocar somente números aqui também dá certo preencher e se o carimbo tiver preenchido eu recomendaria você salvar primeiro e depois de salvar a gente poderia pensar em plotar só um comentário breve a gente poderia se você não tiver uma impressora PDF instalada no teu computador você pode instalar alguma dessa forma você poderia escolher ela para ser a impressora que vai plotar o seu projeto ali na parte de imprimir CTRL P também entra na parte de imprimir vê se você tem alguma impressora com PDF no nome se tem alguma beleza já vai dar para plotar um PDF tem uma outra possibilidade que seria ali no menu arquivo a gente exportar isso aí existe apenas a partir da versão de Revit 2022 e a gente poderia exportar um PDF também poderia ser dessa forma a partir do Revit 2022 que eu estou mexendo aqui mas antes de plotar então verifica toda a anotação verifica ali o carimbo salva arquivo primeiro e dessa forma no próximo vídeo a gente pode pensar nessa parte de impressão e plotagem espero que você tenha curtido que tenha salvo o projeto mas nos vemos na próxima então